Vamos para a última candidata desta tarde de sábado aqui no Musa do Carnaval 2009 no oferecimento do 21 da Embratel, conectando o Brasil inteiro neste carnaval. Vamos receber na passarela do Samba do Caldeirão, representando a Acadêmicos do Tucuruvi, Gabriela... Vem bombando, hein? Secretária, estudante, cursando o primeiro ano de jornalismo, um metro de perna. Gabriela tem mania de escutar o músico o dia inteiro e se considera muito comunicativa. Muito obrigado, Gabriela. Gabriela. Peraí, deixa eu ir nesse cantinho aqui, beleza. Tudo bem, Gabriela? Tudo maravilhoso. Muito bem. Bom, Gabriela, você é secretária? Exatamente, secretária. Você é secretária exatamente aonde? Como assim? Você trabalha aonde, secretária? No departamento administrativo. Mas é uma empresa? O que que é? Uma empresa, uma associação. Uma associação? Como chama associação? Posso falar o nome? Pode. É a Associação Cristã de Moços. Você trabalha assim na Associação Cristã de Moços? Não, claro que não. Como é que chama o chefe lá? Marco Antônio. É, Marco Antônio, uma secretária, é Marco Antônio. Mas ele pede pra você ir assim na festa da firma ou não? Não, claro que não. Mas eles sabem deste seu lado B? Eles sabem do meu lado samba. Com certeza. Muito bem. Perguntas para o nosso representante. Júlia, alguma questão para a nossa Acadêmicos do Tucuruvi, a Pâmela, secretária da Associação Cristã de Moços? Quantos quilos na sua cabeça? Eu não faço a menor ideia de quantos quilos tem aqui. Tem muita dor de cabeça depois, não? Não, a gente... Ah, não mente. Eu vou ter que aguardar mesmo pra ver se a dor de cabeça vem. Mas você, na verdade, você cria um costume de utilizar adereços grandes, adereços pesados, então chega num ponto que não machuca mais, não. Muito bem, então mostra seu samba a Acadêmicos do Tucuruvi, Gabriela. No cavaquinho Tico. Muito bem, está aí a representante do Acadêmicos do Tucuruvi.